Seus olhos, tampou os ouvidos, se fez de mudo e aí entrou em desespero Tampou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai contar na esfera e o que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos, se fez de mudo e acordou em desespero Nafragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai contar na esfera e o que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Tchau